Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. Tá afim de correr com a gente? É só você aparecer lá na Twitch todos os dias a partir das 8 horas da noite. A gente monta um comboio, cria esses tipos de corrida com todo mundo com o mesmo carro, modo fantasma, porque tem muitos jogadores novatos. Às vezes a gente tá tendo uns probleminhas de conexão com o servidor do Forza, mas a gente consegue se divertir ainda. E mano, essa semana eu tô jogando Need for Speed One Baldi de novo, né? Pra gente dar uma chance pra ele. Eu tô zerando ele novamente, já estou na corrida final, eu vou farmar uma grana lá, porque a última corrida dá pra você ganhar um milhão, né? Eu ensinei no canal como é que faz pra farmar no Need for Speed One Baldi. E eu tava perguntando à galera, mano, será que não vai ter uma atualização do Need for Speed One Baldi e tal? Que nem eles estavam prometendo, né? Trazer sempre atualizações. E hoje quando eu abro o YouTube eu vi que o canal oficial do Need for Speed vai trazer uma atualização dia 12, tá? Eu vi até o AR12 Game comentar, eu acredito que o LG deve fazer um vídeo hoje ainda, LG Games, que parece que vazou que vai ter um novo modo foto, né? Graças a Deus, porque o modo foto do Need for Speed One Baldi é uma porcaria. Nesses jogos de corrida a gente tem vários perfis de jogadores, né? Os que gostam de ficar roletando pelo mapa, os que gostam de entupir de peça e ficar correndo fazendo racha. Eu sou do tipo que gosta de fazer esse esquema aqui de corridas online. E o que eu mais queria que eles trouxessem pra gente é a opção da gente encher o comboio de 8 pessoas e entrar nas corridas online. E eu acho que deve ser pedido demais, né? Mas eu queria que o Need for Speed tivesse a mesma opção que tem no Forza Horais. Eu acho que os Need for Speed antigos tinham também. Que é você entrar em um lobby e ficar ali numa sequência de corridas, um atrás da outra, e você escolhendo o tipo de corrida. Mas eu acredito que a gente não vai ter isso. E é irritante, cara. Você sai de uma corrida online do Need for Speed One Baldi, você tem que ir lá do outro lado do mapa. Não tem nem teletransporte pra você entrar em um servidor pra puxar uma corrida pra fazer essa sequência de novo. Mas eu queria saber de você que comprou o Need for Speed One Baldi. O que você acha? Quais são suas esperanças? Eu acho que essa atualização vai ser irrelevante. E se você não comprou o Need for Speed One Baldi, mano, melhor esperar entrar na Game Pass. Ou se ele entrar na promoção novamente abaixo dos 100 reais. E, mano, por que a gente fica procurando outros jogos de corrida, sendo que o Forza Horizon 5, de mundo aberto, ele é o melhor jogo de corrida, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhum jogo de corrida atual, de mundo aberto, que é melhor do que o Forza Horizon 5. Eu vou falar pra você, nenhum The Crew Motor Fast vai ser melhor, porque eu testei ele. Outros jogadores testaram também. Até o Zai Gamer mandou mensagem aqui pra mim, falando que, velho, o jogo parece ser legal, mas Forza é Forza. Mano, na minha opinião, eu fico, às vezes, procurando outros jogos de corrida, principalmente porque, quando você entra no Horizon Open, é a mesma coisa do Eliminador. Tá repetido. Se você correr uma hora e meia no Horizon Open, começa a cair as mesmas sequências de corrida. Tinha que ter o mesmo esquema do Forza Horizon 3, Forza Horizon 2. Quando acaba a corrida, você escolhe a próxima sequência. Mas os caras regrediram demais isso aqui. E nesse modo que a gente tá correndo aqui com os carros iguais, e a gente pode escolher, por exemplo, eu tô correndo numa corrida de rua, onde eu posso colocar de dia, eu posso tirar aquele trânsito bugado, que aparece carro pra um e pra outros não. E quando tem jogador novato, a gente pode colocar até modo fantasma. Só que nós temos um probleminha aqui. Antes de começar a corrida, tinha 12 pessoas no comboio. Na hora que iniciar a corrida, direto o pessoal cai da sala. E eu já cansei de reclamar sobre isso lá no Twitter. Eu até vou ver como é que faz pra se comunicar melhor com a comunidade do Forza pelo fórum deles. Aí a gente acaba estressando com isso aqui, a gente vai procurando outros jogos. Mas mano, os outros jogos de corrida da mesma categoria, em termos de experiência online, nossa, eles são fracos demais. Só pra você ter uma ideia, eu não sei nem como é que entra no modo online do The Crew 2. Vamos combinar também, pra quem gosta de fazer corrida, buscar o limite do carro, jogar sem assistências. Quando você joga esses outros jogos de corrida, parece que a física deles são imprevisíveis. Do nada, você tá fazendo uma curva, o carro começa a sair de traseira e você não consegue corrigir aquilo. Acontece algumas coisas imprevisíveis com a física. Tem jogo que parece que você tá na gravidade da lua. O carro pula diferente. Need for Speed Unbound. Tem hora que o carro pula assim, uai, eu tô na lua? Eu vou falar pra você, Need for Speed Unbound é só pra gente se divertir um pouco. The Crew Motor Fast, eu sinceramente não vou comprar, a não ser que o pessoal anima de fazer uma vaca pra gente pegar ele. Fórmula 1 eu quero, mas eu tô com o pé atrás. E olha só, depois que foi trocada a equipe de desenvolvimento do Forza Horizon 5, a gente percebeu uma certa evolução e melhoria a cada período. Se melhorar a experiência online no futuro, eu nem vou querer saber desses outros jogos. Mas eu queria saber a sua opinião. Você vai comprar algum desses jogos que vai lançar agora? Need for Speed depois da atualização? Ou você vai permanecer no Forza e seguir essa evolução? Deixe aí nos comentários porque eu quero saber. E por falar em evolução no Forza Horizon 5, no decorrer dos updates, a gente teve aquela informação que os desenvolvedores estão preocupados com o modo competitivo, né? Depois que a última diretoria saiu do jogo. Eles disseram que corrigiram o problema de sincronização de tempo, né? Mas eu acredito que não corrigiu não, porque direto na nossa live o pessoal sempre fala que Ah, pra mim não tá chovendo e pra outro jogador tá chovendo. Pelo menos é uma minoria, né? A gente tá tendo uma sincronização um pouco melhor, mas não tá 100% ainda. Tomara que eles resolvam isso aí no próximo update. Lá no fórum de sugestões, a gente tá vendo que tá muito fraquinho ainda. Teve um tópico lá no fórum do Forza que o pessoal tava pedindo, cara, pra colocar as pistas invertidas. Deixa aí nos comentários, você acha que seria interessante colocar as corridas invertidas? Teve 61 votos, mano. Eles disseram que foi a maior votação que tiveram. Nossa, 61 votos. Eu considero isso muito fraco. Tinha que ter pelo menos 10 mil votos em algum tópico do fórum do Forza. 61 pessoas decidir um recurso pra um jogo que tem milhões de jogadores, eu acho isso muito fraco. Deixa nos comentários se você apoiaria colocar as pistas invertidas. Eu sou mais ter um tipo de votação das pistas que o pessoal faz no Event Lab e colocar no modo online. Agora, dessa forma aí, deixar as pistas alteradas, eu sou contra. A gente sabe que o Forza Horizon 5 vai trazer novas rodas no próximo update. E alguns jogadores espertinhos conseguiram identificar que a gente vai ter muita roda da Hotform, tá? Tem uns modelos que tem lá no Need for Speed, só que a gente vai ter muito mais modelos do que no Need for Speed. Que são aqueles modelos aerodisc da Hotform, que eu acho bem legal. Vai ficar massa em alguns carros. Se você parar pra pensar, em termos de customização, o Forza não tá deixando a desejar. Porque a gente tem vários bodykits, tem um monte de carro exótico, um monte de roda louca. A gente tem um anti-lag que dá pra colocar em muitos carros. A gente tem quase tudo que a gente vai procurar em outros jogos, né? Sem mencionar as expansões, né? E nessa atualização, a gente vai ter a parte 2 da Donut Mídia. Eu espero que seja melhor e que eles trajam a dublagem pra gente não atrase isso. A gente vai ter pista de testes e provavelmente deve chegar a carros aí da Donut Mídia. Só que eu achei estranho, porque a maioria dos modelos da Donut Mídia já tem aqui no Forza. Tomara que eles não reciclem os carros. E, mano, pra quem não tá sabendo, dia 11 agora, domingão, a partir das 2 horas da tarde, eu vou fazer uma live lá na Twitch, porque vai ser o lançamento do novo Forza Motorsport. Não pra gente jogar na hora, mas eles vão anunciar a data de lançamento dele. Dia 13 a gente vai ter gameplay, tá? E depois que lançar esse novo Forza Motorsport, depois de... Eu acho que já tem mais de 5 anos, deixa aí nos comentários o que você acha. Pra mim vai ser perfeito, cara. Porque eu gosto muito da franquia Forza. Forza Horizon e Forza Motorsport são excelentes. Eu gostava muito de revezar os dois, porque principalmente quando tinha um Forza Motorsport, tinha um Forza Horizon ali e os dois não tinham a diferença de anos de lançamento, né? Só agora a gente teve essa diferença gigantesca aí de um Forza Motorsport 7, depois Horizon 4, Horizon 5. Você vai ver que depois que acabar o ciclo do Forza Horizon 5, a gente vai ver que é um jogo excelente. Mas ele foi lançado numa sequência muito errada, né? Lançar um Forza Horizon 4, depois um 5, não seria o correto. Tinha que ter lançado um Horizon 4, um Forza Motorsport e bem depois um Forza Horizon 5. Mas deixa aí, o que você acha? Eu tenho quase certeza que você vai concordar que a gente tem que ter um intervalo entre um Forza Horizon e um Forza Motorsport. E o pessoal sempre me pergunta, quando lançar o novo Forza Motorsport, eu vou jogar o Forza Horizon 5? Mano, eu vou jogar, porque o Forza Horizon 5 é muito legal, ele vai continuar atualizando, até próximo do lançamento do novo Forza Horizon, que eu acho que não vai ser Forza Horizon 6. Vai ser tipo o Forza Motorsport, né? Eles só vão colocar um Forza Horizon ali e uma temática embaixo. Eu acredito que vai ser assim, porque os jogos que estão sendo lançados agora, eles não estão utilizando mais números. Eu acho que os números deixam o jogo com a pegada repetitiva. Eu acredito que eles vão querer tirar isso daí. Mas eu queria saber de você, você vai revezar os dois, você vai jogar apenas um? Eu vou focar principalmente nos eventos sazonais, que eu acho muito legal fazer os eventos sazonais, mano. Eu acho que outros jogos deveriam ter essa logística, né, de eventos pra você resgatar um carro. Tem muita gente que não gosta, tem alguns jogadores que falam é evento chatonal, principalmente quando cai os carros que a gente não gosta, né? Mas eu acho muito interessante os eventos sazonais e pra gente que gosta de corridas mesmo, fazer um Forza Motorsport e depois fazer uns eventos sazonais, vai ser muito bom revezar esses jogos. E tomara que o novo Test Drive venha pra gente com mais uma nova opção aí, porque eu sinceramente não gostei do Day Crew Motor Fest, eu acho que não é um jogo de nova geração, e o Need for Speed One Baldi eu acho que é a EA, velho, ela desconsidera muito o Need for Speed, cara. Need for Speed pra mim hoje é igual Velozes e Furiosos, só tem nome. Domingo vai anunciar a data do novo Forza Motorsport, mas eu quero que você comente aí quando que você acha que vai lançar o novo Forza Motorsport. Vamos ver se alguém aqui vai acertar. Eu acho que vai lançar em novembro, mas o pessoal tá falando que vai ser antes. E se você é novo no canal, na descrição tem lista de dicas pra você, beleza? Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.